Olá Jogos, tudo bem? Nós estamos aqui com o Shota Nakama, um dos compositores mais importantes de game music que trabalhou em Kingdom Hearts, em diversos games bem reconhecidos. Mr. Shota, o que vamos apresentar no Big Festival no Brasil? Eu vou falar sobre minha carreira. Eu não vou falar sobre os temas que eu vou falar sobre eles, mas eu tenho um background muito diferente. Eu comecei de um background de música, e então eu brinco para a produção, e eu compondo para o Final Fantasy XV, e tudo assim. Então, sim, eu vou mostrar, eu vou falar com os estudantes sobre uma maneira unica de trabalhar na história. Obrigado, Mr. Shota. Se vocês gostaram desse vídeo, continuem acompanhando novidades aqui no Facebook e no Youtube. Valeu, pessoal!